Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Em três minutos eu quero te mostrar aqui como você pode começar um plano de marketing. Você não precisa gastar nada com isso. A ideia é que você comece. Pega uma folha de papel e anota. Faz isso na mão. Uma folha num caderno que você vai poder checar depois. Então você começa colocando você, eu. Eu nessa história. O que te move na fotografia, o que te faz acordar de manhã, que vai além só de viver da fotografia e de ter paixão por isso ou querer ganhar dinheiro com isso. Claro que boletos contam, a gente precisa faturar, mas tem alguma coisa extra? Por quê? Porque todo dia um monte de gente acorda pensando eu preciso ganhar dinheiro com fotografia, o que eu vou fazer hoje? É tático. Mas o salto que a gente pode dar é encontrar dentro da gente, dentro do nosso negócio, olhando para o mercado, o que nos move e o que pode ser aproveitado pelo mercado. Aí entra a questão do mercado em si. Dentro do mercado existem oportunidades que não estão sendo aproveitadas porque um monte de gente está seguindo a mesma linha. Eu vou acordar hoje, eu preciso viver da fotografia, eu preciso vender, eu vou agir taticamente, eu vou agir no momento, eu preciso fazer coisas como, por exemplo, uma ação promocional, desconto, coisa e tal. E ok, muita gente faz isso e não tem estratégia nenhuma, não tem nenhum pensamento sobre isso. Olhar para o mercado é pensar, por exemplo, o que aqueles clientes que eu poderia atender estão precisando. Eles precisam de foto na parede ou eles querem viver uma experiência bacana com fotografia, eles querem poder relembrar esses momentos e eu posso criar algo para eles. É algo que envolve pesquisa, conversar com os clientes, buscar entender o mercado ou possíveis clientes, olhar para a concorrência o que ela não está fazendo. E aí, trazendo tudo isso e o que te move além de viver de fotografia e ganhar dinheiro com fotografia, fazer dinheiro com fotografia, os cinco P's, que são produto, o que você vai entregar dentro dessa proposta de ser diferente. Como você vai divulgar? Promoção, promoção no sentido de divulgação. Qual vai ser a divulgação dentro dessa proposta de ser diferente daquilo que não está sendo encaixado para a oferta no mercado? Presença, como é que eu vou aparecer com frequência, com consistência, três vezes por semana, duas vezes por semana, todo dia? Como é que vai ser? Vai ser com vídeo? Como é que vai ser alguma parceria com uma loja física? E, por fim, a partir de quanto eu vou cobrar por isso, o preço que eu vou cobrar? Como é que vai ser? Vai ter facilidade? Condições de pagamento? Eu vou criar ofertas especiais? Que pacotes? Que coleções? Ou vai ser uma venda à la carte? O preço está ligado com essa parte. Então, a gente entrou em todos os P's. Preço, produto, promoção, presença. E falta o P mais importante, P de pessoa. Quem eu vou atender? O que eu vou servir? O que eu vou entregar para essa pessoa? Eu volto para o começo, porque é um P de pessoa que envolve você, o que você quer, o que um cliente quer para ele. Que colaboração é uma das maiores tendências hoje, de você criar algo para aquilo que a pessoa está precisando e não tentar empurrar um produto. E aí, o mais importante para encerrar aqui, todo plano vai mudar. E ele muda toda semana. Ele pode mudar até todo dia. O importante é que você tenha um objetivo, o que você quer atingir, o que você quer alcançar, colocar as metas, números, os resultados. Quero vender 10 sessões por mês, quero vender não sei quantas fotos impressas, tantos álbuns, ajustar, medir, avaliar, e aí tomar as decisões. Se você precisar de ajuda com o seu plano de marketing na fotografia, você pode clicar aqui na descrição desse episódio, no podcast ou aqui no YouTube, tem ali plano de marketing 2022, que pode te ajudar nesse sentido. É isso, obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.